Porque é uma questão seríssima para a América Latina, a herança da candidata Matei com a questão da ditadura. E eu tenho sempre muito receio dessas proximidades com sistemas ditatoriais. Pela própria, os exemplos que a gente tem, essa proximidade nunca é boa, nunca é benéfica para ninguém, a não ser aqueles que tiranizam a vida dos outros. O que pode acontecer, professor, caso ganhe a Michelle ou caso ganhe a Evelyn? Eu penso que a Evelyn dificilmente passará para o segundo turno. Neste momento, a nova maioria, que é uma maioria configurada por partidos de centro-esquerda e das esquerdas, ela provavelmente vencerá no primeiro turno. A direita teve a possibilidade, nestes quatro anos, de mostrar esse discurso de que o determinismo econômico, que se a economia vai bem, tudo vai bem. No caso chileno, o maior índice de desenvolvimento humano da América Latina, crescimento do PIB de 4,3 em 2012 e por aí, os anos anteriores, e uma insatisfação social fortíssima dos indígenas, que são apagados, os mapuches que foram reprimidos até com a lei antiterrorista, já no primeiro governo da Michelle Bachelet. Agora, a Michelle coloca isso como um erro. É necessário terminar com essa lei antiterrorista do Pinochet, e que agora observamos em vários países da América Latina que estão tentando que a rebelião, que as mobilizações, que as manifestações sejam colocadas como expressões de terrorismo. Isso é um discurso neofascista, que pode estar no partido que estiver. É um discurso neofascista. No caso chileno, eu acho que a Michelle Bachelet percebeu que, nesta nova condição, ela tem a possibilidade de fazer um governo diferente, um governo no qual os direitos das pessoas e a pessoa humana é colocada em primeiro lugar, mantendo o funcionamento econômico eficiente, mas sem colocar todo o que é o fundamentalismo de mercado como receita para tudo. Então, neste momento, temos a própria Camila Vallejo, que foi a líder dos movimentos estudiantes nos anos anteriores, do Partido Comunista, que ela antes brigava fortemente com a Bachelet e falou que nunca participaria em uma campanha junto dela. Ela, atualmente, está trabalhando com a Michelle Bachelet nessa junção das esquerdas e do centro por construir uma nova maioria, por tentar produzir um outro projeto, porque não depende só dos presidenciáveis, dos partidos, dos candidatos, dos militantes. Depende principalmente da sociedade. Não votar por senadores, por deputados, por autoridades que têm uma postura autoritária, que têm uma postura que não pensam no conjunto da sociedade, é um grande passo de transformação. E eu acho que, no caso latino-americano, temos, por uma parte, o fato de que as grandes mídias, e elas não vão mudar o discurso, porque elas estão chegando no topo e depois vão cair fortemente, no topo do seu período histórico, elas vão reproduzir o discurso da hegemonia, que é o discurso anterior, que pretende que uma sociedade liberal, na qual se naturaliza que uma grande maioria seja excluída e pobre, e uns poucos sejam privilegiados, que isso continue vigente. Isso não vai continuar. Ou seja, quando temos milhões de pessoas, no caso do Brasil, se triplicou o número de estudantes universitários na última década. O ProUni foi um projeto que mexeu completamente com isso, que não tem nada a ver com o fundamentalismo de mercado, muito pelo contrário. Não se colocou só no mercado direito de educação. Então, no caso chileno, ela vai trabalhar por uma reforma educativa que tire da privatização a educação. Uma educação de qualidade e gratuita, que é algo que já existiu em 1918, a reforma de Córdoba, feita por toda uma mobilização de estudantes a partir da Argentina, na América Latina, e que deve ser retomada. Esse direito a uma educação, a uma educação ampla, na qual você tem que ter vários tipos de educação. Educação comunitária, educação privada, educação pública, etc. Mas a educação tem que ser garantida. Você não pode deixar o jogo do mercado da educação, e como era no caso do Brasil até 2003, ter 1,7% da população nas universidades. Ou seja, isso tem que terminar. Os projetos sociais, os projetos de favorecimento à mulher, as comunidades étnicas e a integração, porque é interessante. O discurso sobre o Chile, o discurso que escutamos, quais são os maiores parceiros econômicos do Chile? É a China, são os países asiáticos e é o Brasil. E toda a ideia que nos mostram é Estados Unidos-Chile. Os Estados Unidos deixaram de ser o maior parceiro comercial. Nesse sentido, países como a própria Venezuela, com toda a sua postura política, crítica e latino-americana, têm uma dependência maior com o petróleo dos Estados Unidos que o que tem o Chile. Então, é muito interessante analisar os elementos concretos, no caso da economia, no caso da política, no caso da organização, para ver as possibilidades de caminho. Deixa eu bater num ponto em especial, o senhor falou no bloco anterior sobre a ascensão da esquerda. Hoje, os governos sul-americanos, eles estimulam essa política de esquerda, mas ainda abraçam o que o senhor falou do livre comércio. Como se pode aparar essas arestas? Isso é um processo no qual as comunidades, dentro de cada país, têm que ir aprendendo muito de como fazer as coisas. Ou seja, temos governos de esquerda que são muito bons em alguns aspectos. Se você vê o caso da Venezuela, a Venezuela tinha, até 1998, 80% da população na pobreza. Um país com as maiores reservas de petróleo comprovadas do mundo. Agora, na época, era a quarta. Como um país desses tem 80% da população na pobreza? E quem dominava na política? O Partido Social Democrata e o Partido Social Cristão. Não era a ultradireita, sabe? Como você mantém uma sociedade de perversidade desse modo? Então, agora que a Venezuela, e que você vê no discurso mediático, no discurso hegemônico, é colocada como algo ruim, a Venezuela está colocada e vai avançando de uma forma impressionante. No IDH, ela partiu lá debaixo e agora tem muito melhor IDH que o Brasil e continua avançando em termos dos direitos, primeiro dos direitos da mulher, porque machistas não somos só os latino-americanos. O patriarcalismo está lá na Suíça, está nos Estados Unidos, está no mundo. Ou seja, essa postura machista fortíssima, vamos encontrar na própria Europa países nos quais matar a mulher em determinadas circunstâncias não era delito. Então, nas esquerdas, e aí a complexidade dos problemas, temos governos que têm lidado muito bem com a questão da saúde, com a questão dos sindicatos, com a questão de vários direitos e têm lidado muito mal em outros aspectos, como é na questão étnica, na questão ecológica. Continuamos com o modelo extrativo, privilegiando o modelo extrativo que o Eduardo Galeano já denuncia na época da colônia, quando levaram todo o cerro de Potosí para a Europa. Ou seja, quando dependemos petróleo, cobre, em que momento mudamos a economia? Mas aí, justamente, eu acho que tem que haver a aliança que o Nadir falou, o governo tem sentimentos neoliberais, socialistas e ditatoriais. É preciso justamente fazer o equilíbrio para não cair de um lado desse que tu privilegia um setor em detrimento de outro setor da sociedade. Por exemplo, o Brasil, e usando o exemplo do Lula, que agiu na América Latina, relacionou-se bem com a América Latina, relacionou-se e, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, estava fazendo um subimperialismo, estava levando as construtoras brasileiras para a Venezuela, para a Bolívia, para o Equador, estava levando a Petrobras para aqueles países, estava levando. No entanto, ao mesmo tempo, internamente, fazendo uma política que privilegiou setores menos privilegiados da sociedade. Então, eu acho que o país, ele atua, ele atua nesse... O governo tem que atuar em todos esses setores. E eu não estou condenando o presidente Lula por ter feito isso aí, porque, afinal de contas, foram negócios, negócios para o Brasil. Mas esses negócios não foram só para o Brasil. O que eu recebo hoje a Bolívia e o Paraguai, pela participação das empresas brasileiras, é muito melhor. Sim, exatamente. Tu é imperialista quando tu leva 98, 99% do negócio e deixa um pouquinho para o outro. No caso do Lula, quando se fazem as negociações, são negociações nas quais se está pensando no outro, no interesse do outro. Mas, justamente, eu disse que eu não sou contra isso, eu sou a favor, eu acho que isso aí beneficia todo mundo. Eu sou o imperialista, eu que tento falar. A gente volta a discutir esse assunto depois do intervalo. Vamos falar também um pouco sobre as eleições na Argentina. Não saia daí, a gente volta já. E estamos de volta com o programa Mobiliza. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso debate de hoje. Estamos discutindo as eleições na América Latina. E você pode interagir com a gente pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. No bloco anterior, o professor Paulo Vicentini falava um pouco sobre as eleições na Argentina. O que se pode esperar, Jurandir, agora, especialmente com a presença da Cristina Kirchner, que perdeu muito a sua força nos últimos dois anos, especialmente? Pois é, a Cristina, ela teve uma peculiaridade do seu governo, assim, que eu nunca consegui entender bem, que foi o fato dela bater de frente com o setor do agronegócio. E o agronegócio é o carro-chefe da economia da Argentina. E ela bateu, bateu muito forte. Bateu também com a imprensa, especialmente com o grupo poderoso, o grupo Clarín, que lá nasceu, que aí, de repente, pode ter lá suas razões. Mas, com relação, justamente, ao setor do agronegócio, que é uma coisa, assim, muito marcante, porque é o carro-chefe da economia da Argentina. Consequentemente, hoje, a Argentina está numa situação econômica muito ruim. Para o argentino, eu, casualmente, estive nesse fim de semana, fui à Uruguaiana e cruzei a Pronte, fui à Libres, a moeda argentina é 25 centavos de real por um peso argentino. Quer dizer, a moeda argentina vale 25 centavos de real. Isso nos negócios abertos, assim. Eu imagino para o argentino, todo orgulhoso que sempre foi, o que isso aí representa, uma moeda fraca, fraquíssima, como está hoje. Ela, ao mesmo tempo, tentando segurar a questão do dólar, que sempre foi um referencial de negócios na Argentina. Era a poupança. O argentino sempre fez a sua poupança em dólar, porque sabia sempre que não podia confiar na moeda, na sua própria moeda. E há todo um movimento dentro do país no sentido de cercear os negócios em dólar, cujo valor no mercado paralelo está disparando também. Então, há toda uma desestruturação na economia da Argentina nos últimos tempos, e que, logicamente, isso aí seguramente que vai se refletir nessas eleições aí. Professor Nadir, que impactos deverá ter? Olha, enquanto o jornalista estava falando, eu estava pensando um pouco, assim, historicamente na Argentina. A Argentina, acho que até a Primeira Guerra Mundial, ela era, em termos de infraestrutura, superior a Paris. Extraordinário. Buenos Aires. Buenos Aires, especificamente, para ser mais exato. E aí, a gente tem essas dificuldades econômicas hoje na Argentina, e eu, particularmente, fico me perguntando até que ponto isso existe de fato, porque um país que vem com uma infraestrutura tão bem organizada, é como você falar de crise na Europa, crise social. São coisas completamente diferentes. Eu fico me imaginando, assim, em termos de parâmetro, claro, para o telespectador entender o que isso significa lá na Argentina. Certamente não tem o mesmo impacto que tem aqui no Brasil, porque no Brasil, se você passou do seu seguro-desemprego, no outro mês, para você cair para a linha da pobreza, é muito rápido. Você não tem um tempo para você se reestruturar. Você ficou desempregado um certo tempo aqui no Brasil, você desaba muito rápido. Você não tem nada na sociedade construído historicamente que você se equilibre minimamente até você se reestruturar novamente. Não sou um profundo conhecedor da Argentina. As poucas vezes que eu estive lá, fiquei com essa impressão. Há uma dificuldade, há problemas sociais, mas me parece que o argentino tem, historicamente, construído alternativas que ele se... Aumentou muito. Aumentou muito a pobreza na Argentina. Favelas, perto de E-6, a chamada Vila 30, 33, uma coisa assim, que é uma enorme favela. A Argentina está também numa situação, assim, de muita pobreza, muito parecida com o Brasil. O pessoal catando lixo nas ruas, todas essas questões que nós temos aqui, a Argentina está vivenciando também. Desemprego também acentuado. Se os diferentes modelos, professor Effendi, são copiados, ou são, pelo menos, dos Estados Unidos, de que maneira eles podem influenciar, agora, impactar nas eleições em diferentes países da América Latina? É, no caso da Argentina, tivemos a grande crise, depois do governo Menem, em 2001, 2002, nessa passagem do Natal.